As mãos que bordam e costuram as fantasias são de mulheres unidas, domésticas, artesãs, empresárias e até madames, todas apaixonadas pelo carnaval de rua. Há mais de três anos, esta colunista social de Catanduva colabora com os preparativos da festa popular. Eu sou voluntária, eu gosto muito de carnaval, sempre gostei. Se alguém quiser participar com a gente, seria muito interessante. Assim como Lurdinha, estas mulheres também dedicam parte do tempo com o trabalho voluntário e capricham nas fantasias. Tem que ser o capricho, tem que gostar de carnaval, entendeu? Isso não pode ser feito como uma obrigação militar. A pessoa tem que gostar da lantejoula, gostar do paíete, gostar de tudo. E senão não fica um trabalho prazeroso. Vocês estão tentando reaproveitar os materiais do ano passado? Há sempre, porque termina o carnaval, entra uma equipe de funcionários da prefeitura, eles desmancham tudo e guardam tudo. Nós temos material que a gente aproveita aqui de três anos atrás. Então é isso que realmente dá, se você for olhar todas aquelas plumas lá em cima, elas são de três anos, mas que elas são todas bem cuidadas e dá pra aproveitar. As roupas do rei e rainha do carnaval e das princesas são confeccionadas no Fundo Social de Solidariedade por funcionários da prefeitura e voluntários. Com o tema Direito é Direito, a tradicional festa este ano promete ser polêmica. Ao abordar assuntos como marginalidade, dependentes químicos, homossexuais e deficientes. O Carnaval 2010 vai destacar o trabalho das entidades com capacitação e inclusão social. Travestis, drags, portadores de HIV, dependentes químicos e crianças da PAI participam das confecções de adereços para a festa. 25 presidiárias da cadeia feminina de Santa Adélia também colaboram e confeccionam adereços para diversas alas do desfile carnavalesco. Ao todo, 16 grupos de voluntários se uniram pelo mesmo motivo, a paixão pelo Carnaval. É um Carnaval especial, né? Direito a direito, essa junção das diferenças, né? Isso é fundamental para que a pessoa seja incluída, né? Que faça parte do Carnaval, né? Dando o seu trabalho, contribuindo. Toda essa terapia, isso também é uma terapia para os grupos, esse trabalho. Também é uma capacitação para as pessoas, adquirir habilidade, desenvolver o seu potencial. Isso é muito importante. E quando o amanhã surgir, surgir, a flor da paz se abrir, se abrir e ser a prosperidade. A presa vai trazer mais alegria, no mundo haverá fraternidade. Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão. Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão, é orar.